Nossa, essa blusa é do meu conjunto Olha o Adur, rasgou também Então o Adur Aí foi na hora que ele pendurou na lâmpada O Adur O Zanella E o Vini Esse aí é o conjunto meu e da Nath Olha a sua irmã, velho Nossa, a minha irmã também Rapaziada, vocês estão ligados, mano Que a minha irmã, o Adur O Zanella E o Vini, mano, invadiram a minha casa E destruíram tudo E eu falei pra vocês, mano, que eu ia pegar Um por um, tá ligado? Mano, minha irmã Vai ser a primeira pessoa que eu vou trollar, tá ligado? Vem cá, Letícia Vem cá, Letícia Vem cá Vem cá Vem aqui Segura Segura ela Eu vou tacar esse monte de Urbut vencido Que eu consegui no mercadinho aqui perto da casa da minha mãe Rapaziada, eu juro que eles não deveriam ter começado essa guerra Porque agora eles vão ter que aguentar A gente vê como é que tá Por favor Mano, o primeiro que passar aqui E eu conseguir ver, eu vou tacar, tá ligado? Minha irmã foi pra lá Mano, agora é só esperar, rapaziada Rapaziada É hoje, mano Hoje eu vou vingar de mais uma pessoa Rapaziadinha, é o seguinte, mano Antes de começar o vídeo Eu quero apresentar pra vocês o site da Blaze Não apresentar, né Porque vocês já conhecem o site da Blaze Mano, o site da Blaze, mano Ficou muito famoso hoje em dia E é o seguinte Eu vou explicar pra vocês Como que joga no site da Blaze Mano, como faz seu cadastro Como deposita seu dinheiro E também eu vou te dar um bônus É isso mesmo, rapaziada O meu bônus de até 5 mil reais Pros novos jogadores Lembrando, tem que usar o meu código LEO2022 Então, mano Vai pegando essas informações Que eu já vou te explicar como que funciona Você entra no site da Blaze, rapaziada Já vai logo aparecer Um pacote de boas-vindas De 5 mil reais pra você É isso, mano Novos jogadores receberão Bônus de depósito de até 5 mil reais É isso E lembrando, mano Que a gente não tá sozinho nessa Se liga quem tá com nós, pai Menino Ney Entrou pra Blaze E você não Então, bora com a gente, rapaziada Seguinte Agora Mano, pra você Que já criou sua conta Colocou meu código Já tá no site da Blaze E fala Mano, como que eu coloco o dinheiro? Você vem aqui em depositar Vem aqui no Pix Que eu recomendo Porque vai ser mais rápido Você não tem Pix Mano, tem PicPay Tem transferência bancária Tem... Opa Não coloca aqui minhas informações não Estor, borra aí Você também pode passar no cartão Tá ligado? Então, tem muitas formas de pagar E colocar o dinheiro aqui no site da Blaze Beleza Colocou o dinheiro no site da Blaze Você tem o dinheiro lá Eu na minha banca Tô com 712 Mano, eu sou muito bom no site da Blaze E eu quero passar isso pra vocês Tem um novo jogo que a Blaze criou Que chama DICE Esse DICE aqui, mano Tá entregando demais, mano Tá muito massa Eu vou colocar aqui na quantia Pra vocês verem Uns trezentinho E eu vou explicar como que funciona Esse novo jogo Ó, tá vendo essa barra verde E essa barra vermelha? Quanto menos Você vai diminuir o seu lucro Mas tem mais probabilidade De você ganhar Porque você vai rolar o dado E ele vai cair em algum lugar Dessa faixa aqui Tá vendo? Se ele cair no vermelho Você perde E se ele cair no verde Você ganha Só que o seu lucro Tá de 38 reais Não é tão bom Tá? Então Você sobe essa barrinha Tá ligado? Aqui ó O lucro já tá de mil reais Já tá bom Só que o dado tem que cair nesse verdinho Entendeu? Se o dado cair no verdinho Você ganha mil reais A probabilidade é menor Mas o lucro é maior Cês entenderam? Mano Esse jogo tá entregando demais E o povo tá falando muito bem Desse jogo Então eu vou jogar ele agora pra vocês Então é isso, gente Vou apertar e começar o jogo E o dado tem que cair no verde Bora Ah, molecada De primeirinha, rapaziada E olha só meu lucro, mano Ganhei mil reais Agora Colocando trezentinho Então eu tava com a banca de Setecentos Agora tá mil e setecentos Boa, boa, boa demais Agora eu vou jogar um outro, rapaziada Outro jogo Que é o dobo O dobo ele se consiste numa roleta De três cores Tem a vermelha que é vezes dois A preta que é vezes dois E a branca que é vezes quatorze Gente Eu vou colocar aqui, ó Quentinho Deixa eu ver No preto, mano No preto Só tá caindo preto, ó Quentinho no preto Se cair na cor preta Eu vou levar o dobro Que é vezes dois Vai ser mil reais Ixi, minha roleta travou Mas tá rolando, gente A minha internet tá ruim Deixa eu ver se eu ganhei ou perdi Ganhei ou perdi Travou tudo, gente Ganhei! Olha meu saldo Dois mil e duzentos Eu vou vir mais uma vez no preto Porque travou tudo E vocês nem viram nada Mas a roleta rodou, gente Essa roleta roda Que minha internet Deu um abugado Ó Rodando, 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 rodando Agora só perdeu Vou ficar triste, hein Que eu ganhei Vai, 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 vai No branco, mano No branco é muito raro cair No branco é vezes 14, rapaziada É muita grana quando ganha branco Bom, eu vou ir de novo no preto Marcha, pai Marcha, marcha Bora, 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 bora Rodando, 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 rodando Vai, vai, vai Preto, vai, preto Vai, 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 vai Boa, maletinho Tá vendo, gente? É só ver que você vê o gráfico Vê o que tá caindo Você vê qual que vai cair E coloca só o cantinho que você quer ganhar Tá ligado? Oxi Ah Pensei que eu não tinha ganhado Cair no meu dinheiro Então é isso, rapaziada Esse é o site da Blaze, mano Espero que vocês tenham gostado E entendido como que funciona aqui o site Mano, eu comecei com 700 reais E tô saindo agora Com 2.200 reais Em questão de minutos Tá ligado? É claro que eu já jogo a Blaze faz um tempo Eu recomendo você não começar com dinheiro tão alto também Não coloca tudo que você tem também Pra começar nos jogos Mano, aprende a jogar Saiba jogar Saiba se divertir, demorou? Então é isso Mano, lembrando Usa meu código Tá aqui aparecendo na tela Leo2022 E bora pro vídeo, rapaziada Mano, tá perdendo tempo de novo ir pra Blaze, mano A maior plataforma de jogo Você faz da terra, rapaz Vem comigo Mano, vocês viram Que os moleque invadiram o meu quarto, tá ligado? E rasgaram várias blusas minhas Mano, sem nenhuma consideração, tá ligado? Cachorro safado Minha irmã Foi a primeira pessoa que eu me vinguei Coloquei uma cobra nela Mano, ela ficou em choque, tá ligado? Hoje tem mais amigos da minha irmã aqui em casa Então o que eu vou fazer? Pode ser o Zanela Pode ser o Adoro E pode ser também o fim, tá ligado? E eu vou tacar esse monte de urbute vencido Que eu consegui no mercadinho aqui perto da casa da minha mãe Mano, um monte de urbute Ui, que cachorro duro Mano, eu peguei esses urbutes vencidos E eu vou julgar em alguns deles, tá ligado? Nossa, vai virar uma guerra Mano Rapaziada, eu juro, eles não deveriam ter começado essa guerra Porque agora eles vão ter que aguentar Ai, rapaziada Nossa, cortei um mofo Mano, olha o cheiro do Zanela Olha o cheiro, mano Creio? De cheiro de um podre? Parece o... Quando o bagulho tá rasgado Parece de lado esgoto Mano, acho que é melhor pegar uma faca aqui É, eu acho Vamos pegar Vamos pegar Rapaziada, vou pegar uma faca lá Nossa Nossa, mano, tá com um cheiro muito ruim isso aqui Já vão cair na roupa, empreguinho na roupa Nossa, é verdade Nossa, o negócio é até, tipo, é diferente o líquido, ó Nossa, fica até o mais grosso Vai virar um brilhante isso aqui Não sei quem vai me matar, mas... Meu Deus do céu Vamos ver como é que tá Salve Ai, caiu tudo na minha mão, mano Vai gravar a mão com defeito... Como é que é o nome? Desinventante Desinventante Nossa, parece uma caganeira Rapaziada, esse aqui é o último... Mano, olha o baldão É o último, né? Tá bom Mano, era o último Olha o baldão De um hulti vencido Que a gente... Mano, olha isso aqui, rapaziada Isso aqui tá nojento, mano Credo Olha Que nojo, mano Vai ser uma caganeira Juro, velho Se eu for lavar essa mão Vou lavar a mão agora Que nojo, mano Tá com um cheiro ruim aqui esse banheiro Vocês não estão entendendo, mano Vai tentar um banheiro já, né? Eu não sei se essa trollagem é com a minha mãe ou com os moleques que vai aparecer embaixo Mas, mano, quem vai aparecer tá ferrado Ó, daqui a pouco a rapaziada vai tá tudo aqui Ô, Letícia, tem alguém aí? Quem tá aí, seus amigos? Quem tá aqui? É, ninguém Tem gente na sala Tá Não, só pra saber, só Eu já vou descer, tá? Então é isso, rapaziada Tá todo mundo ali na sala Mano, vai ser muito massa isso aqui Por quê? Daqui a pouco minha irmã vai começar um vídeo aqui, ó O que vai ser o burro que vai cair na... Mano, o primeiro que passar aqui E eu conseguir ver, eu vou tacar, tá ligado? Tipo, mano, pode ser o vinho Pode ser o adoro E também pode ser os anelos Mano, deixa eu ver se tem alguém aqui Minha irmã É, não tem ninguém, ó Então, mano, quem chegar daqui Ela já vai estar de prontidão É isso Mano, eu tô muito ansioso, rapaziada E esse negócio, tá um fedor Não é um fedor Mas não saiu o cheiro da minha mão Cheio de... Mano Minha mãe vai me matar Meu irmão foi pra lá Mano, agora é só esperar, rapaziada Ô, Jamie, enquanto eu espero Vai lá embaixo, coloca um celular pra gravar ali Coloca o meu mesmo Aí não vai ter a gravação lá de baixo Tá, Jamie Já coloca aí Ó, o Jamie enxergou e aí colocou lá, pai? Boa Onde você colocou? Aqui na esquerda Aqui no cantinho? Rapaziada, então vocês estão vendo agora imagens Da... do meu celular Deixa eu ver quem tem... É a Nath, amiga dela E a minha irmã e a mãe dela Deixa eu falar Amor Psiu Eu só tenho um amor aqui, tá? Vocês... 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 Tudo pode olhar pra... Amor Deixa eu falar Eu coloquei um celular aqui Tá vendo? Aqui, ó O celular aqui Aí... Eu não me vinguei de você, Letícia? Com a cobra? Não me vinguei? Hoje... Não Hoje eu vou me vingar de mais uma pessoa Dentro de um balde aqui que eu tenho Tem muita água Na hora que um dos moleque que invadiu o meu quarto aparecer Eu vou jogar água neles Qualquer um quer aparecer É Tá bom? Não, vai ser muito bom É, na hora que ele passar aqui eu vou jogar daqui de cima Tá Nossa, minha Que é Mano Isso aqui dá um fedor E eu falei que é água Só que é o orgute velho, mano Vencido Vocês não estão entendendo Rapazes, eu já estou esperando daqui Faz um tempo A gente ainda está conversando Papo de mina aqui Que eu já estou... Olha Letícia Fala para o povo sair lá da sala Fala para vir para cá É, fala para o povo vir para cá É, entra lá Vai Passa logo que eu vou jogar esse negócio na sua cabeça É, eu estou esperando o maior bota aqui Mano, vai vir a qualquer momento agora É Ela passou correndo Mano, vai agora, rapaz Até, galera E aí, galera E aí, galera E que foi, Victor? A gente vai começar a descobrir também Quem, Victor? Vamos ver De dois semanas ai nego esse é outro povo seu povo o cachorro o cachorro o cachorro a migraça é o prato que se tome frio pai nossa maletinho fedor 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 que fedor que fedor que fedor que fedor iogurte podre eu ia correr logo e tomar um banho não é bom entrar no quarto dos outros rasgar a blusa dos outros vini 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 se prepara que você é o próximo eu vinguei porque você fez comigo vai vai você é o próximo eu vinguei e morreu que safado vini eu te pedi desculpa e você vai entrar e rasga a boca eu vou pedir desculpa também mas não precisamos de verdade não não você é o próximo vini fica esperto pai fica esperto pai fica esperto pai Deixar o piscina febendo. Faz uma banha na sua casa, seu nojento. Ah, vou dormir na sua cama. Nossa. Que cheiro ruim. Olha o seu, né? Você está ferrado. Olha lá, todo mundo diz. Olha aí, o que é isso aqui? É isso? Mais uma vez. Caraca! Passou. Passou no lixo. Rasga, rasga também. Você gosta dessa blusa? Você gosta dessa blusa? É meu colégio. É do colégio. Se não fosse do colégio... Será que é do colégio mesmo? Você gosta dessa blusa? Puxa aí, gente. Mas é do colégio? Calma aí. Acho que deve ser do colégio. Três, dois, um e... Serro ela. Eu não rasguei, você é do colégio. Eu não rasguei porque era do colégio. É isso, rapaziada. Vingança é um prato que se come frio, tá ligado? Você tem que ser frio e calculista. Mano, olha. Tá um cheiro de podre em minha mão por causa... Mano, juro. Tá um cheiro de podre. Mano, ele tá... Eu vou jogar esse aí fora, senão sua mãe vai errar. Já vamos, já vamos descer isso aqui? Nossa. Tá aí foda ali ainda. Nossa, feio louco isso aqui. Ele vai descer esse aí pingando, ele vai descer a casa inteira. Não, melhor pegar um saquinho. Rapaziada, mano. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Já, mano, trollei a minha irmã. Trollei o Adol. Falta só mais dois, mano. Usa nela e ouvir. Quem será que vai ser o próximo vítima? Nos comentários, rapaziada, quem vai ser o próximo? Entrou na piscina pra tomar banho? Foi, pai? É, tudo só piscina. Minha Porsche é bom você ir laver. Ah, ir laver. Vai lá. Vai lá. Fala aí, vítima. Acabou de limpar. Você vai enterrar sua Porsche no cabecinho? Eu vou enterrar seu dente. Eu vou precisar de uma pá escavadeira pra enterrar tudo aí. Um metro de dente que você tem. Você colocou grama do seu site na cabeça também, né? Cala a boca, fi. Vai tomar banho na sua casa, seu imundo. Encaria de mim. Vai dentro de caixar. Rapaziada, os moleques aforgados, mano. Vocês perceberam isso, né? Moleque de escola, né? Não, esses moleques aforgados. O Vini, ele não pede por te esperar. Sabe o que eu tô pensando em fazer? Mano, quando tiver muita gente gravando junto. Tipo, ou aqui em casa, tá ligado? Quando tiver muita gente gravando, ou na casa João Caetano, ou em qualquer outro lugar que eu encontrar, o Vini gravando. Sabe o que eu vou fazer? Sabe aquele vídeo que o Renato faz atirando nos meus amigos escondidos? Nossa! Eu vou metralhar o Vini. Mas só o Vini. Não vai ser tipo metralhando meus amigos escondidos. Eu vou estar escondido metralhando só o Vini, tá ligado? Vai ser tipo isso no vídeo. Mano, o Vini não perde por te esperar. E eu quero fazer alguma coisa aí com os anelos. Deixa nos comentários aí, rapaziada. O que que eu faço com os anelos? Juro. Juro por Deus. O que que eu posso fazer? Eu tô querendo pensar numa coisa muito massa, tá ligado? Eu ainda tenho um bexigão. Nossa, bexigão. Eu tô com vontade de quebrar vários ovos e deixar tipo um dia inteiro no sol, tá ligado? É, então, quebrar e deixar aquele ovo podre na cabeça dos anelos. Será que ele é massa? Fica. É isso, pai. É bom deixar no seu vídeo pra ficar aqui. Se gostou, deixa o like. Valeu, falou e fui. Até a próxima tonagem.